...as zonas de conforto que elas estão e tentam fazer com que elas produzam mais ou de alguma forma mais assertiva e tal. A diferença que eu vejo maior, e aí até levando a comparação entre duas empresas diferentes, é que com o XP eu conseguia fazer um grupo em X pesado, com metodologias do XP meio disseminadas no grupo. E acaba, como você tirou as pessoas da zona de conforto para trazer aquelas formas de, como por exemplo, o teste de liberto e tal, mas você mantinha ainda uma base RUP, as pessoas tendiam a voltar para a zona de conforto e acabavam indo para o RUP de alguma forma ou outra. Já com o Scrum eu vejo totalmente diferente. Uma das coisas que eu vi é que você não adequa o Scrum a sua empresa, você adequa a empresa ao Scrum. Ou você faz ele inteiro, ou é melhor não fazer. E com isso a gente acabou comprando essa ideia, implementou lá no UOL, estamos implementando no UOL e está dando super certo no campo. Não sei se você responde a pergunta, mas é isso. Obrigado. Bom, eu queria abrir... Posso fazer só uma... Sim, até uma pergunta? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas implantação, uma metodologia ágil... Bom, eu já começo com a XAMP, eu acho que o Scrum veio de uma evolução. Quer dizer, se não tivesse as metodologias anteriores, as tradicionais, tudo isso, eu já vejo um processo de maturidade aí. Outra coisa, implantar, como aqui o colega Lula estava falando, no UOL, tudo isso, requer maturidade da equipe também para implantar. Correto? Todo mundo está de acordo? Não, não requer maturidade da equipe? O próprio comprometimento da equipe em estar fazendo o Scrum Master, que realmente tem que se comprometer em tirar os empecilhos para o desenvolvimento, isso não é maturidade? Eu creio que sim. Existe uma demanda, uma necessidade como pré-requisito de maturidade, talvez não tanto técnica, mas uma maturidade de aceitação dos valores ágeis. Eles não são fáceis. Não é fácil você, de repente, trabalhar com as questões psicossociais do indivíduo. Você colocar os caras para trabalhar em par, por exemplo, é mudança de paradigma, você está quebrando, você está tirando os caras, muitas vezes usando desconforto, da forma como eles fizeram isso a vida inteira, de repente. Não é fácil, por exemplo, você chegar para um PMP e dizer, olha, sabe aquele diagrama lá de pentepeixe que você faz? Então, não é diferente fazer aquilo. Então, você quebra, você trabalha muito com o psicológico da pessoa. Então, assim, ele vai exigir, claro, uma maturidade pessoal, não técnica, não relacionada à questão do trabalho do processo, mas pessoal, eu vejo que seria um consenso essas suas perguntas. Então, é o que eu falo. Se requer maturidade, tem alinhamento com o CMMI. Então, eu posso aí colocar uma questão? Eu creio que não. Eu creio que você ganha maturidade com o SCROM. SCROM é muito simples e é o que a gente faz quando a gente é criança antes de entrar na escola. Então, quando a gente é institucionalizado na escola, a gente aprende como, aprende muita teoria, muitas coisas e começa a deixar de perguntar por quê. A gente já deixa de fazer coisas porque tem medo de errar. Então, o SCROM, o que faz, é basicamente colocar essa ideia de, pensa só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, não muito. Faz, faz logo, muito, rápido. E verifica o que você fez. Método científico. Ou o ciclo de PDCA. Plan, G, G, G. Então, o que você faz é ganhar maturidade com o ciclo. Você coloca, por exemplo, eu treino gente. O SCROM, coloco pessoas que não têm maturidade, rapidamente errar e rapidamente aprender e criando esse ciclo, você ganha uma maturidade muito grande. Então, eu não vejo que você precise maturidade, que maturidade seja um requisito para abordagem ágil. Tudo o contrário. Acho que você ganha maturidade colocando as pessoas, parando um pouquinho com a teoria e começando a realmente fazer, errar, criar uma cultura de aceitação do erro, de aceitação do não sei. Não sei. Vamos testar? Vamos testar. Eu não sei. Vamos testar. E essa ideia de começar a aprender e ganhar sim maturidade. E outra coisa que faz o SCROM é tirar toda a gordura para que os problemas se vejam. E aí sim começar a ganhar maturidade. Eu vou abrir para o Vinicius e depois vou passar para o público. Então, acho que só para resumir o que todo mundo falou aqui, eu acho que primeiro tem uma questão da linguagem mesmo. Quer dizer, o nome, como você já falou, o nome extreme é ruim, o nome programming é ruim. E quando você fala de SCROM, não existe resistência sobre SCROM, porque na verdade ninguém sabe exatamente o que é SCROM. Então, é meio, eu comparo às vezes brincando um pouco, SCROM é meio como Scrubbles, assim. Você pode falar um nome qualquer que você não pode resistir com alguma coisa que você não conhece. E eu não estou falando isso assim num mau sentido, muito pelo contrário. Eu estou falando isso num sentido muito positivo, porque isso é muito bom. E o SCROM vem com a questão da certificação, com a qual eu nunca concordei, a gente sabe disso, mas ela é apelativa do ponto de vista comercial. E isso tem o seu lado bom também, porque isso abre portas. E tem uma outra coisa, finalmente, que é o que você acabou de falar. Ele é muito simples, é muito focado. E é mais fácil você falar sobre um conjunto menor de coisas do que você falar, por exemplo, sobre XP, onde, infelizmente, o conjunto é um pouco maior, e ele envolve coisas que são difíceis de fazer. Tecnicamente, desenvolvimento orientado a teste, por exemplo, é difícil. A programação é em par, socialmente, e assim vai. Embora sejam práticas importantes, elas são mais difíceis. Então, o legal é que quando você começa, se você, por exemplo, começar com o SCROM, você consegue, a partir do momento, como você já falou, você acaba puxando as outras coisas, se você quer sucessivamente entregar aquilo que você está prometendo entregar. Então, eu vejo como, assim, essa gente falou isso um pouco mais cedo lá embaixo, e eu acho muito positivo o que aconteceu aqui no Brasil agora, com as pessoas se interessando mais para o SCROM, porque ele abre uma outra porta, e que, de certa maneira, está trazendo mais gente. Talvez essas pessoas acabem, em algum momento, tendo que usar outras práticas também. Mas eu acho que hoje o que é importante é abrir um pouco a cabeça das pessoas para outras formas de desenvolver. E, sinceramente, não importa tanto se o nome disso é SCROM, XP, ou seja, o que for. Eu acho que importa que a gente está conseguindo colocar práticas que vão ajudar as pessoas a desenvolver software melhor. E isso é muito bonito, e isso está sendo muito bom nesse período. Muito obrigado. Eu queria abrir para o público, e queria dar prioridade para aqueles que, bom, que não falaram ainda, mas nenhum dos que não falaram ainda pediu para perguntar alguma coisa agora. Então, eu vou passar a bola para a primeira pessoa que me pediu. Sim. Bom, a gente tem uma equipe, e a gente tem pontos definidos para essa equipe, para o desenvolvimento que vai ser feito durante o sprint. Só que vamos supor que a mesma pessoa, que é o recurso que é usado para o desenvolvimento, ele também é um recurso externo. Também faz implantação, faz treinamento. Então, nesse caso, como que a gente pode tornar uma atividade dessa pessoa que a gente não vai poder contar no sprint? Ah, mas quem quer responder? Ah, não sei. Posso? Quem quer responder? Posso. Então, deixa eu entender, deixa eu ver se eu entendi. Você tem uma pessoa que não vai estar full time na equipe, é isso? Ok. A equipe vai trabalhar, vocês estimam tarefas, é isso? Em que estimam tarefas? Horas? Plane. Plane. Mas as tarefas ou as histórias? As tarefinhas, cada uma as tarefinhas. Não, as histórias, os empregáveis. As histórias. Ok, legal. Então, você estima a complexidade, certo? Você estima o tamanho daquela pedra, sim? Não importa quem fará isso, sim? O que você estima, na verdade, é o tamanho dessa pedra. E depois, se estima a velocidade, na verdade, a equipe estima a velocidade. Então, quando você tem uma equipe que tem algumas pessoas que vão estar part time, sim? Que não é indicado, nesse caso, claro, faz parte da equipe esse trabalho, então, não é indicado você ter pessoas que vão estar em dois, três projetos, ou que vão estar em cinco projetos part time, ou aquela coisa toda, né? Então, mas nesse caso faz sentido, sim? Então, a própria equipe vai tentar ver, bom, quantos pontos nós conseguimos entregar nesse sprint? Tem duas semanas, nós conseguimos entregar isso aqui, sabendo dessa situação? Ou seja, a gente não vai calcular o que vai fazer, a própria equipe vai tentar entender, discutir como eles vão fazer o trabalho, sim? E chegar a um consenso de quantos pontos vão ter, por exemplo, uma das coisas que eu fiz agora, nessa semana, foi junto com o coaching de uma empresa, eu perguntei, quanto vocês acham que vocês têm de demandas adicionais? Faço uma estimativa, cada um escreveu um post-it e virou, pum, né? Tipo o plano, né? Aí ficou mais ou menos em torno de 30%, 35%, sim? Ok, legal, bacana, isso são estimativas. Quanto vocês, a estimativa de demandas adicionais, que vai remover a velocidade da equipe, certo? Quanto vocês têm de outras atividades? Tanto, beleza. Dentro desse panorama, sabendo que tem dias que são feriados, sabendo que o cara pode ficar doente, sabendo que, sim, não o ideal, senão sabendo que tudo isso, quanto vocês acham que vocês vão conseguir entregar? Então, a própria equipe precisa pensar nisso. Talvez, às vezes, no início, o Scrum Master vai precisar fazer essas perguntas e pedir para a equipe começar a pensar tudo. Espera aí, isso é tudo que, todo o trabalho que vocês têm, ou, não, se eu, se a empresa parasse por duas semanas, ninguém me pedisse help, né? O helpdesk não trabalhasse mais. Eu poderia estar sentado, né? Aquela coisa ideal, né? Então, isso não acontece, assim. Então, você precisa pedir para a equipe, para ela, realmente, entender só quanto você vai fazer. Resumindo e ajuste de velocidade. É, isso aí, isso aí. A ideia é, é, todo esse monte de coisas, é isso aí. Basicamente, a equipe estima, sim, mas precisa entender todas as coisas que compõem a necessidade. Eu ia passar a palavra para o Enio, que tem falado pouco até agora, e depois passa para o público. É uma das prentas do usuário que a gente vê, e rapidamente isso enquadra, é a equipe de TI falava, olha, quais são os eventos principais, por exemplo, essa semana teve o congresso, então, essa semana teve menos pontos de desenvolvimento desse ciclo aqui. E é super transparente, ok? Tem menos porque vai ter gente que vai ter para lá, não vai dar para fazer a mesma coisa. E as demandas adicionais, é interessante porque você estima as demandas adicionais, e como os ciclos são muito curtos, rapidamente você começa a ver se está a estimativa de demandas adicionais, está acima do que estava esperado ou abaixo. Então, se a estimativa de demandas adicionais começar a crescer, você sabe que tem alguma coisa errada. Vamos ver por que não está entrando no planning game, nem disso aí. Então, você consegue acompanhar muito rápido o que está acontecendo. Obrigado. Vou passar a palavra aqui no público. Eu queria fazer um comentário, que seria o seguinte. A gente tem que lembrar que os métodos ágeis, como um monte de gente já falou aí, eles vieram a quebrar paradigmas. Então, o que as empresas tradicionais, como a Borland, ou a Microsoft, ou empresas que têm mais ligação com esses métodos tradicionais, faziam até então? Elas eram muito focadas em ferramentas, em venda de ferramentas. E os métodos ágeis, um dos princípios ágeis, diz que as pessoas e as interações entre elas são mais importantes do que as ferramentas e esses processos. E isso é uma quebra de paradigma. Quando você tira ferramentas e coisas que são mensuráveis e coloca valores humanos, valores que têm relações com pessoas. E os métodos ágeis, eles fazem isso, eles colocam as pessoas acima de qualquer coisa. E, principalmente, como se mensura? Então, qual que é a medida? Porque uma empresa grande vai... Um banco, por exemplo. Como é que ele vai contratar ágil? Se... Como é que ele vai contratar ágil se você não consegue mensurar, como o CMMI ou qualquer outras metodologias que mensuram algo que possa ser valorizado. A mensuração ágil diz que é o software funcionando. Ou seja, a satisfação do cliente de ter visto aquele projeto com sucesso. Então, as medidas, elas são humanas e não mais matemáticas. É isso que eu queria colocar aí. Eu acho que é só uma pergunta para algum dos debatidores. Ah, não sei se eles quiserem falar. Sim, sim. Fábio. Eu acho que é interessante isso, sobre o ponto das ferramentas, primeiro, né? Só lembrando que, quando o manifestoário fala que ele... A preponderância das pessoas e não de ferramentas, não significa que ferramentas não sejam importantes. A gente estaria trabalhando, por exemplo, com o Notepad até hoje, né? Sim. Não precisaria, então... Tem ferramentas que são interessantes. Agora, por exemplo, falando sobre, especificamente, desse boom, que eu acho que é legal comentar, de novas ferramentas específicas para gerenciar o processo ágil, né? Então, ao invés de você usar só o quadro, ou ao invés de usar o quadro, o post-it, usar uma ferramenta. Isso eu acho que é interessante, é útil e para uma série de empresas isso é importante. Para quais? Para as empresas que, por exemplo, têm pessoas que têm processo de desenvolvimento distribuído. Isso faz todo sentido, então dá para você usar. Isso é legal porque o processo ágil hoje, você vê, nos Estados Unidos, na Europa, o negócio já está tão avançado que eles não falam mais em, ah, será que a agilidade vai vencer ou não? Ela já é, já venceu. Lá ela venceu. Ora, o IBM, Microsoft, todos eles produzem software com desenvolvimento ágil. E isso é legal comentar, que foi a pergunta lá, será que ora, com o IBM, bora, a gente tem semi-nível 5? Sabe onde eles têm semi-nível 5? Nas chamadas fábricas, mas se você pegar os produtos deles, se você pegar o cara que faz o banco de dados do Oracle, o cara que fez o Rational Team Concert, o cara que fez todos esses produtos, o produto próprio da Microsoft, o Visual Studio, todos eles são desenvolvidos com métodos de usagem. E isso eu sei que eu já estudei a Google, todos eles trabalham com métodos de usagem. Então, as grandes empresas que desenvolvem software como meio de vida, elas usam métodos de usagem, elas não têm semi-nível. Porque elas não veem um valor em ter um selo, né? Às vezes o selo pode até atrapalhar elas, talvez. Mas elas não veem esse valor e não querem saber. Talvez elas não teriam, se o cara do semi-nível for lá, eu acho que muitos brasileiros, muitos costores brasileiros de semi-nível 5, se eles fossem lá avaliar, eles não dariam o selo de semi-nível 5 para essas empresas, provavelmente. Eu diria assim, o pessoal que avalia aqui, porque eu já vi uma avaliação semi-nível, eu já participei de uma de 12 dias, eu sei o que que às vezes acontece, que tipos de coisas que eles pedem, que provavelmente eles não têm lá. Mas só comentando das ferramentas, então, eu acho que isso é interessante e tem empresas que precisam. Então, para você, por exemplo, também ter agilidade com governança corporativa, com governança de TI, isso também é importante. Então, a empresa que quer ter agilidade e governança, quer dizer, tirar esse ou, né? Ou eu sou agil, ou eu sou um cara que tem governança, ele também precisa de uma ferramenta para isso, até como o pessoal falou, para você ter o histórico, então, isso é importante, as ferramentas podem ajudar nesse ponto. Então, vai depender muito da estratégia da empresa, se ela usa a ferramenta ou não. Mas, nesse caso, ela tem que ter essa visão de que talvez ela pode perder em outros aspectos, né? Pode perder nesse aspecto social, é óbvio que, e isso tem milhares de pessoas que falam, é óbvio que uma equipe colocada no mesmo lugar, ela produz muito mais do que uma equipe que está distribuída. O outro ponto, né, que o pessoal comentou, é óbvio que a multitarefa, eu diria que a multitarefa, o primeiro grande mal da nossa área é o contrato preço fixo, o segundo grande mal é a multitarefa. A multitarefa também é um grande treinador, né, um grande gastador, gerador de desperdício, né? Isso o pessoal da teoria das seleções fala muito e eu acho que é interessante comentar. Então, também é uma coisa que tem que ficar ciente. Se o cara ficar ciente e ele souber, ah, o cara está alocado em três projetos, beleza. Você pode trabalhar com um cara alocado em três projetos, usando a ferramenta para gerenciar isso de perfeitamente, só que você vai ter overhead e você vai ter perda de produtividade. Você não vai ter a mesma produtividade se o cara estiver 100% focado num único projeto. Mas, tendo esses pontos, eu acho que é importante me falar que as ferramentas, elas são úteis também. Uma palavrinha a Emanuel e a Júlia Brasoura. Bem, complementando essa questão da ferramenta, assim, lembrem que existem dois grandes objetivos no processo ágil, que é comunicar, isso você tem várias ferramentas como post-it, os campanhos são para exatamente isso, eles agem de uma maneira semântica, eles agem de um subconsciente, te cobrando, te chamando realmente para o trabalho. E tem o outro motivo que é registrar. E aí sim você realmente tem uma clareza do porquê que você está usando uma ferramenta. Se você tem essa demanda, então realmente você tem que usar uma ferramenta. Agora, quando a gente fala de ferramenta, é, as duas coisas. Coé, as duas coisas, exatamente. Quando a gente fala de ferramenta, a gente imagina assim, ah, vou ter que comprar tal ferramenta, vou ter que comprar uma ferramenta meio ambulante, cara, não é tão complexo assim. Então, é uma coisa que é mágica, tem orcasmo assim só de ver, cara, funcionando. Sério, são planilhas eletrônicas simples, planilhas eletrônicas. É sério, vocês não imaginam o que aquele negócio lá do Google Docs lá é capaz de fazer em uma equipe distribuída, né, um backlog, usar um sprint, essa coisa, eu não imagino o que você pode fazer com aquilo. Então, ou seja, não é uma coisa tão bicho de sete cabeça assim usar ferramentas, tá? Um outro ponto que eu achei muito, muito legal no que ele falou ali, só rapidamente, é a questão da pessoa, né, a questão do humano. Eu acho, por exemplo, vamos pegar uma área, vamos supor, do PMBOK, né, que é a gestão de riscos, né, uma área que é muito comum no PMBOK. A gestão de risco do PMBOK, ela é baseada na questão matemática, principalmente análise de probabilidades, análise de Monte Carlo, por exemplo, né. Eu acho legal a gestão de risco, eu acho importante. Não dessa forma. Eu acho, eu acredito, né, em uma gestão de risco mais baseada em valores humanos, mais baseada em feeling, em percepção, em questões não de matemática, de probabilidade, mas em uma gestão mais de lógica, de causa e efeito. E aí você tem a teoria das restrições que, de repente, é bem legal para você começar a visualizar o teu risco, tentar exatamente antecipar, mas risco e impacto, como é que ele pode funcionar no teu projeto ágil, ok? Olá, meu nome é Jonatari, quando eu cheguei aqui eu só sabia o XP e o nome realmente é bonito, isso tudo bem legal ensinar, mas nunca imaginou, não sabia nem o que era isso. Tenho duas perguntas rapidinho. Primeiro, a questão lá na nossa empresa, os caras não são multitarefas, são muito mais do que isso, você entendeu? A questão do home office, a gente tem muitos desenvolvedores que trabalham em casa, até porque a gente tem visto que, principalmente em São Paulo, tem trazido grandes resultados. E a segunda coisa é o histórico, que eu vi o pessoal falando, que não é tão importante assim, eu não consigo imaginar eu ser um histórico, eu faço uma aplicação agora, ela pode ser feita o meu cliente que estava lá comigo, do meu lado, só que aquela aplicação é usada por dez pessoas, então ele foi lá, não consigo levar as dez pessoas, ele está lá do meu lado, ele viu, daqui duas, três semanas ou um mês, aquela aplicação, um outro funcionário lá, do cliente, viu que tinha alguma coisa errada. Então, eu acho que o histórico, ele é essencial, sim, ele é essencial, sim. E a questão desse home office, que acho que a gente está vendo isso muito acontecer nos nossos dias, principalmente aqui onde a gente trabalha, aqui em São Paulo, que é um trânsito danado. Por favor, breve, porque daqui a pouquinho eu vou anunciar uma mudança aí. Ok. Bem, só para a questão do histórico, que foi o que eu mais peguei, existem, acho que, duas questões aí interessantes. Uma é, de repente, há uma confusão entre histórico e documentação do escopo daquilo que é uma questão de ser desenvolvido. E outro, talvez, o histórico que lá, sim, aborda mais são históricos de decisões de processo. Por que você, de repente, ajustou o seu processo, por que você está usando tal métrica, por que você... Isso daí, se você olhar dentro do processo ágil, do comprometimento de um ciclo menor, você vai ter que identificar isso realmente em uma retrospectiva, que vai ter uma influência no próximo sprint apenas. Ou seja, você vai, não apenas, mas a partir daquele sprint. Então, ou seja, você não vai precisar, de repente, descobrir o que você fez no primeiro sprint, lá no décimo sprint, por exemplo. Não é uma informação que vai te agregar muito valor. Lembra que um dos princípios de Lean é exatamente esse, eliminar o desperdício. É um dos primeiros princípios. Então, ou seja, por que eu vou guardar dentro de um histórico tão grande se eu não vou ter um valor para isso? Não vai me agregar uma informação útil, de fato. É isso. É muito em cima daquilo? É, não é. Um office, um office. Pode falar. Então, quanto ao home office, eu mesmo, hoje em dia, eu trabalho a maior parte do tempo em casa, tipo, quatro dias por semana. E é justamente pela razão do trânsito e tudo mais. A gente já experimentou isso de várias maneiras. Há um tempo atrás, a gente tinha alguns estagiários que trabalhavam em casa. Mas uma coisa que a gente fez foi, a gente elegeu uma das, eram duas pessoas. E um deles, digamos assim, aceitou que ele trabalhasse na casa dele e o outro fosse lá também, porque eles podiam fazer a programação em par. E era relativamente próximo. Hoje em dia, tem outras duas pessoas que trabalham comigo e eles vão para lá também. E eles estão relativamente próximos. Tudo bem que nesse caso resolveu o meu problema, mas não resolveu o problema deles de trânsito. Mas o que eu quero dizer é que eu, particularmente, sou muito favorável à questão do home office, apesar de não ser tão bom quanto o presencial. Mas hoje a questão do trânsito é um problema e tira tantas horas que eu acho que a gente deve explorar mais isso. E as ferramentas estão melhorando muito nesse sentido. O próprio Kent Beck, por exemplo, que criou o XP, ele hoje em dia praticamente passa o tempo todo trabalhando também de home office. Ele trabalha lá de Portland, com equipes na Austrália e em outros lugares, porque infelizmente não tem muito como você fugir disso. Mas aí eu acho que você tem que usar da melhor maneira possível o ferramental que existe, inclusive até explorar coisas como programação em par à distância. Hoje em dia tem ferramental que viabiliza isso completamente. Você trabalha na tela de uma das pessoas e está o tempo todo falando com a outra por Skype. Então esse tipo de coisa é viável e eu acho que é certamente muito saudável.